salve galera do class paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal cavei aí né tomar um cafézinho bora tá frio meu chuchu tô com a toquinha aqui é o seguinte galera sempre promete um bug aqui na caixa da extração está funcionando beleza para quem já conhece aí esse bug e já sabe o que faz vai lá aproveita pega bastante premiações aqui tá galera dá para você escolher aqui eu acho que eu vou dar preferência aqui para a carteira roxa e a estrela dessa vez eu vou aproveitar esse bug até o final tá é o seguinte esse bug é secreto entra nos grupos aí tá galera ele não tá público aqui no facebook já vou falar já logo de início de vídeo deixar ele bem rapidinho aqui sem brumation tá para você assistir esse vídeo aqui do bug secreto vou mostrar aqui para vocês aqui ó é trocando as habilidades tá porém vou fazer o corte aqui tá entra no grupo do whatsapp que vai estar na descrição aí do vídeo tá só entrar nos grupos aí pode me chamar do pv eu sou dos moderadores de todos os grupos também ou algum dos adms ou pedir no grupo tá você entra lá vai ter o grupo de pré-acesso aí você vai ser encaminhado para o grupo oficial e lá a gente mandará o link aí do grupo cara tem muito tempo já que esse bug está funcionando tá ele não foi resolvido por conta disso a gente manteve ele secreto a gente consegue fazer ele várias vezes aproveita para você pegar bastante marcas da excelência acho que vou até colocar no título aí marcas da excelência aí infinitas né não vai ser infinitas né mas você vai conseguir muitas mais muitas mesmo tá grupo do telegram tá na descrição aí grupo do telegram também você consegue ver o link lá bem fácil tá tem um grupo lá que eu não dá pra comentar então todos os bugs está ali é certinho certo discord você vai na parte de avisos na guia de avisos lá no discord muito simples tá é facebook também vai na parte da parte de conteúdo em destaque ou em avisos tá não depende da do celular ou se você estiver utilizando quando vai estar um desses dois tá na página do facebook também você vai em imagens vai encontrar as imagens lá tudo mais tudo bonitinho separado ou manda uma mensagem para a página que eu mando o link para vocês através das mensagens da página instagram não tem como mandar link eu acho que só de red direct né mas é direct porém eu não mexo muito no instagram tá galera porém você pode estar mandando lá também beleza então vamos lá vou só fazer uma demonstração aqui para vocês tá galera deixa eu cortar a net aqui beleza galera então vou ó pode ver eu acho que eu vou cortar uma parte da tela para não ver né ó só se liga vou abrir aqui tá galera ó você vai ver aí a premiação tá ó pode ver o pólvora beleza ver o pólvora agora vou fazer o bug aqui tá e prontinho galera já voltei pode ver a caixa lá ela resetou aqui ela voltou tá e a gente vai conseguir aí uma nova premiação certo deixa eu fazer o bug aqui pronto bug feito agora vamos abrir a caixa aqui tá galera é a premiação ele vem mudando né olha aí olha aí olha aí já viu agora tijolo aí você vai fazendo esse bug tá ontem tinha vindo c4 beleza pode escolher o item que tem aqui vocês viram todos os itens que vem né mano c4 marcas da excelência carteira azul roxa titânio tá aí você vê aí qual item que você você quer e você escolhe beleza galera mano explode o botão de like eu considero mano considera deixar o likezão aí pra fortalecer que ajuda demais aí no fortalecimento do canal tá bom brigatão aí mano se você que assistiu até aqui aproveita aí pra se inscrever no canal pra você não perder nenhuma notificação nenhuma notificação nenhuma novidade aí sobre o jogo que eu já vou trazer eu já vou gravar mais um vídeo aqui tá começando a esquentar um pouquinho mais vou tirar já essa toquinha aqui o cafezinho acho que é o cafezinho esquentou hein galera grande abraço e tui tchau tchau